Música Lançada em 1976, a série Se Meu Bugue Falasse marcou toda uma geração de crianças que acompanhavam maravilhadas as peripécias do Super Bugue. Apesar de ter durado pouco tempo, a série alcançou uma boa repercussão nos Estados Unidos, tendo sua marca estampada em lancheira, mochilas e revista. Seu sucesso inspirou ainda o lançamento do desenho animado Chispinha, que tratava do mesmo tema com incrível semelhança. A série Se Meu Bugue Falasse começa quando os jovens colegas CC, Susan e Bell, cansados de andar a pé, juntam suas economias para comprar um carro, mas só tem um probleminha, a grana está curta e a solução é adquirir o tal veículo em um ferro velho. Lá eles encontram um carro do jeitinho que estavam procurando, isto é, barato, apenas 7,90 dólares. Assim, o Bugue Schlepp finalmente sai do seu cantinho onde passou tanto tempo como uma sucata, encostada e enferrujando, para as ruas. Um carro tão barato assim ainda permitiu com que sobrasse algum dinheiro e para dar uma incrementada no seu novo veículo, os três compradores saíram à procura de peças abandonadas pelo ferro velho. Susan encontrou uma velha buzina que deveria ter pertencido a um antigo calhambeque, mas eles não esperavam que esta buzina tivesse poderes mágicos, e quando era tocada transformava a pobre sucata ambulante no fabuloso Wunderbug, um veículo lindo e superequipado com inúmeras funções, e que podia até voar e conversar com os três jovens. Em cada episódio CC, Susan e Belly se metiam em encrencas com os malfeitores e só tinham uma maneira de sair de todas as confusões, conseguir chegar até a buzina para que o Wunderbug fizesse o resto do serviço. Wunderbug foi batizado no Brasil como se meu Bugue falasse, aproveitando-se do grande sucesso que os filmes do Herbio Fusca faziam na época. O seriado estreou em 1978 na TV Record e voltou à programação da emissora em 1982 onde ficou até 1984. Agradecemos a sua companhia até aqui, na descrição do vídeo tem informações para quem estiver interessado em obter a série. Muito obrigado!